Evita-me Evita-pero 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 Eu saio de Cochalamba E caio em Monte Gay Na Jamaica eu fico louco E na Virgem eu viro o rei Eu saio de Cochalamba E caio em Monte Gay Na Jamaica eu fico louco E na Virgem eu viro o rei E vita pero no mucho Recuerde, macaray Quero papucaracha, cucaracha, chacau E vai onde para ti Evita pelo buccio Recuerdi bacarai Te dirò qua cucaracha Cucaracha Te faio de paracê Evita pelo Evita pelo Evita pelo Evita pelo Vita pelo Evita pelo Evita pelo Evita pelo No mucho Evita pelo Evita pelo Evita pelo No mucho Evita me Evita pelo Evita pelo No Evita pelo No mucho Evita me E vida pelo, e vida pelo no É vida pelo, que tem que lidar pelo E vida pelo, que tem que lidar pelo emою E vida noi, é vida pelo, muda